Fala, guerreiro! Seja bem-vindo ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou falar sobre essa novela que já é maior do que qualquer novela da Rede Globo, que é a do IBGE, tá certo? Muita gente dizendo, será que vai ter senso? Será que não vai ter senso? Eu vou falar pra vocês direitinho o que está acontecendo e já deixando vocês aí tranquilos, vai ter senso? Sim, tá certo? Vai ter o senso em 2022. Eu vou explicar pra vocês qual é a situação, beleza? Lembrar vocês que pra esse concurso eu estou com super material, com todos os conteúdos que são realmente relevantes pra esse concurso, um material que é feito pra você estudar realmente de forma efetiva e ainda serve como base pra diversos outros concursos, já que tem português e matemática, tá bom? Então se tiver afim de adquirir, vai aí no link da descrição e dá uma sacada lá que eu tenho certeza você vai gostar bastante, tá certo? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo! Bem, o que acontece é que está circulando uma notícia de que parece que vai faltar verba pro censo demográfico, tá bom? Antes de tudo, vamos começar com o comunicado aqui que o IBGE colocou, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O IBGE reafirma plena confiança no orçamento de R$ 2,292 bilhões para o censo de 2022. O IBGE reitera o orçamento necessário, viável, para a realização do censo demográfico 2022. É de R$ 2,292.907.087,00, sendo R$ 2 bilhões já registrado no PLOA 2022, e mais R$ 2,292.907.087,00 autorizados pelo Secretário Especial do Tesouro e Orçamento. Esses R$ 2,292.907.087 complementares sairão do Fundo de Garantia à Exportação, supervisionado pelo Ministério da Economia. Isso aqui, pessoal, eles falando da verba que já está assegurada, tá certo? Uma na PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, já ficou lá estabelecido. E outra, pessoal, que foi por meio de um projeto aí, o restante das verbas, tá? Continuando a leitura, ó. A determinação do Supremo Tribunal Federal, STF, o aceito do Ministério da Economia permite ao IBGE, a sociedade brasileira, plena confiança na comissão misto-orçamentária no âmbito do legislativo, em harmonia com os demais poderes. Bem, o que é mais importante é isso, ó. O STF determinou que o censo seja feito. E o Ministério da Economia já deu o aceite, tá certo? Então, não tem como fugir. O censo realmente vai ocorrer em 2022. De tal sorte, o IBGE segue trabalhando todo o país nas várias etapas operacionais preparatórias para entregar à sociedade brasileira um censo demográfico com qualidade técnica e cobertura em conformidade com a credibilidade e a reputação que o Instituto construiu ao longo de seus 85 anos. Bem, gente, então eu acho que fica bem claro, tá certo? O IBGE deixa bem claro que o censo vai ocorrer em 2022. E a confiança é tão grande que já saiu um edital. Vou mostrar aqui para vocês agora o primeiro de alguns editais que vão sair nos próximos dias. O primeiro edital saiu aqui, tá? Foram publicados nesta terça-feira 14 os tratos dos editais do concurso IBGE 2022. As seleções contam com 1.812 vagas temporárias e são organizadas pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Então tá aí, esse é o primeiro dos vários editais que vão sair ao longo dessa semana ou da próxima garantindo que o concurso realmente vai ocorrer em 2022, tá certo? Agora, lógico, pessoal, dentro do governo sempre tem as pessoas que são contra e as pessoas que são a favor. Sempre vai ter alguém tentando de alguma maneira tirar um dinheirinho daqui, colocar um dinheiro ali em outro lugar, tá certo? Achando que isso é mais necessário que o outro e vai surgir esses debates. E alguns canais pegam isso e polemizam. Por quê? Porque acabam ganhando visualizações em cima dessa história toda, tá certo? Mas a verdade é uma, pessoal. O STF determinou que o censo ocorra em 2022. Isso não dá para fugir. Se fugir, já mudou a história, tá certo? A gente não está mais nem numa democracia. As coisas vão ser completamente diferentes e podem trazer grandes consequências aí para o país. Isso não vai acontecer de maneira nenhuma, tá bom? Então, fica tranquilo, tá certo? Você que está aí aguardando que o censo ocorra, muitas vezes mais até para a organização do país, até mais do que para trabalhar, apesar de eu saber que muita gente aqui no canal vai aproveitar o censo demográfico para estar ganhando um extra aí, fazendo um pé de meia, né? Mas isso é muito mais importante para o país todo. Das grandes nações existentes hoje, o Brasil é uma das que está levando mais tempo para fazer esse trabalho de organização, tá certo? E você sabe que organização é tudo. Quando a gente tem organização, as coisas melhoram demais, tá certo? Então, vamos torcer para que o censo ocorra e vai ocorrer, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da curva, tá certo? Algum problema realmente grande, vamos torcer para que não ocorra e está atento, tá certo? Está atento a qualquer manobra nova, tá certo? A qualquer coisa que possa surgir aí no horizonte. E eu estou sempre olhando aqui. Qualquer informação nova eu estou passando para vocês. Então, você que acompanha o canal, tá? Eu agradeço demais e compartilha essa informação para que as pessoas aí saibam realmente que o censo vai ocorrer sim, tá certo? Está tudo ok. O próprio IBGE está postando todas as fichas que vai ocorrer e realmente só não ocorre se vier algo muito fora da curva aí que é uma coisa que eu acredito que não vai acontecer de jeito nenhum. Vamos torcer pelo melhor que isso atrai boas energias, tá bom? Então, era isso, galera. Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal. Em breve eu vou estar dando a notícia aí do edital da FGV, que é o que possui mais vagas. Qualquer nova informação eu trago aqui para vocês, tá bom? E você, o que você acha, tá? Coloca aí nas mensagens. Você acredita que vai ocorrer realmente o censo demográfico ou acha que não, que não vai acontecer por conta disso ou daquilo ou outro? Quais são suas perspectivas, tá certo? O que você acha, tá? Mesmo eu tendo falado tudo isso aí, coloca aí nas mensagens o que você acha, tá bom? Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal, pessoal. Até a próxima. Valeu!